Fala, galera! Beleza? Eu sou o André, esse é o Flu Trick. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar um pouco sobre a tão famosa harmonização facial masculina. Confere aí. Fala, galera! Fica mais grosso, ficar mais macho, entendeu? Mais másculo. O seu queixo. Vamos dizer, ah, eu não tenho queixo, eu sou sem queixo, quero desenhar meu queixo, botar a covinha aqui no meio do queixo. Você também pode fazer isso através da harmonização facial. Aqui na sua testa, tirar algumas linhas de expressões ou até mesmo colocar mais volume aqui na sua maçã do rosto. Ah, eu não tenho boca, a minha boca é muito pequenininha e eu gostaria de ter um bocão igual do Kaon Reimon. Com a harmonização facial, você vai conseguir ter essa boca. Vai ser injetado nos seus lábios o butox, então você vai ficar com aquela boca bonitona que você quer. Só que eu vou falar pra você uma coisa. Harmonização facial, pelo que eu conheço e os garotos que eu conheço que já colocaram, dói, tá? Aproximadamente uma semana no local onde foi aplicado o botox, vai doer, vai ficar inchado e depois sua pele vai voltar ao normal e vai dar o aspecto que você quis corrigir. Muito cuidado na hora de você fazer isso. Procura um profissional qualificado pra que não venha dar nenhum tipo de erro, que não venha colocar mais de um lado e menos do outro. Alguns dentistas estão aplicando agora o butox também. Então toma muito cuidado porque tem muito dentista que nem formado é e já tá exercendo a profissão. E depois que estragar o seu rosto, não adianta você recorrer porque já vai tá feito o erro. E muitos dos casos não tem como consertar. Você vai ficar com o seu rosto deformado. Você vai querer harmonizar, ficar com o rosto muito mais bonito, desenhar a sua maçã do rosto, a sua boca, seu maxilar e terminando ficando horroroso. Já pensou você querer consertar uma coisa que você acha que é um defeito seu e ficar pior ainda? Então muito cuidado, pesquisa muito antes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora. Deixa seu like nesse vídeo e compartilha com quem você quiser. Beleza? Se tiver qualquer dúvida ou comentário também, deixa aqui embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível. Me segue também no Instagram. Eu vou deixar o meu nome aqui no Instagram pra você poder me seguir. E até o próximo vídeo. Beleza? E até o próximo vídeo.